A mão, a mão, a mão, a mão, bota a mãozinha pra cima, a mãozinha pra cima Pim, 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 Deus, bota a mãozinha pra cima A fúria é toda exclusiva A fúria é sua exclusiva, a sequência furiosa Alô, Rebeia Eu não gostei do time, mas eu não gostei do time Pim, 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 p Já vai ter papo contigo, meu filho Cê tá cheirou? Edmilson Homem do Amacaxi, ó Begues pra mim Vambora, vambora Vambora Cê é a minha Do FM Isso é muito chão, né, velho? Radiola Do FM Baby, what? You're dreaming Come on Opa, tamo junto Baby, what? O que? O que? Isso é poesia Radiola, fria, o FM Agora Furando o Brasil Furando o Brasil Vem a cor na segurança 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 Olha embaixo A coisa é o quê? O quê? Associate O quê? A borne, mudbla O quê? Se você? Sing A airborne A altitude Eu sou uma personagem Ajuda um pra ficar demais My darling Galera tá parrigura, tá nervoso, tá na área Hey, Blair Galera tá parrigura, tá na área, deixa eu ser de boa Com a me usa, minha My darling Pronto I don't wanna make you cry My darling Tell me why Eu não posso diminuir não, né? Não, não, não. Posso não? Posso não? Então tá bom. Tá bonitinha, toma bola de barrigura, tá comigo meu amigo Márcio, a sua esposa, todo mundo, a gente conta que o domingo tava lá, arrebentando, geral, geral. Bota a vinheta DJ! Essa é mais uma exclusividade da sequência Boioca. A escola do Freedom vai vir, a rua do Brasil. A escola do Freedom vai vir, a rua do Brasil. Chega mais! Bota a vinheta DJ! Bora bem, bota a vinheta DJ! Bota a vinheta DJ! A fúria do Brasil. Bota a vinheta DJ! Bota a vinheta DJ! Bota a vinheta DJ! ogromar o voendor 57! Bota a vinheta DJ! Bota a vinheta DJ! Bota a vinheta DJ! Boros de bebida DJ! Baro! Em ela呼, cara... Oi, день, yaradão! Oh, yeah! Fica bem, nenadão! Oh, yeah! E no comando! Desenlux과 RSI Inavade and down Delivina day now Homem comigo confiança, comigo Homem comigo confiança Homem comigo confiança A culpa de fogão azul Pai chão, comia ti a confiança Ou é o RSI, o BIA A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL